Eu vou jogar fast dance Do super hero Amigo O que? Errei Aí Agulinha Vai ficar com fogo Eu não gosto de um monte de água 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 A minha espida Qual é? Eu vou subir A minha espida Tudo perto É isso Sertinho O que é isso? Eu gostaria de fazer isso. Não, não. Vamos descer. Eu não gostaria de passar mais. Eu gostaria de passar mais. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Não, eu gostaria de fazer esse. O que nem dir aquele Upengebri? Eu acho ele que é Boaада. Isso sim. Great, vamos lá. 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 Come on, Iron Man and Human Spider, the way is open. I am Thor, god of thunder and lightning. I am M.O.D.O.K. I am designed only for conquest! Nothing can penetrate my psionic force field! I am F.O.D.O.K. If you want them, I am F.O.D.O.K. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não! O que é isso? 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 O que é isso?